Você acha que dá pra fazer venda técnica em todo tipo de produto? Então, Eliette, eu vou te responder e o Lucas pode me ajudar aqui, tá? O que as pessoas compram? O que as pessoas compram? As pessoas compram o benefício que o seu produto vai gerar nelas. A gente falou aqui sobre a jornada do herói, tá? Qual é a jornada do herói do Daniel San, o aluno de Karatê do Sr. Miyagi? Era ser campeão, na verdade não era só lutar contra os caras que batiam nele, mas ser campeão, se tornar campeão. Qual é o benefício de ser aluno do Sr. Miyagi? Ser campeão, ser campeão. Se o Sr. Miyagi tivesse dito pro Daniel San o tempo inteiro que ele ia ter que ficar lá, limpar parede, lustrar carro, que são os atributos técnicos, possivelmente o Daniel San teria desistido do treinamento. Então, em vendas, o que favorece o fechamento do produto ou de um serviço é você ter uma boa cadeia, uma boa consistência de benefícios, uma grande quantidade de benefícios. Porque quando você vende benefício e não atributo, quando você vende benefício e não atributo, você favorece a imaginação do seu potencial cliente. Então, durante esse script, utilizando a metodologia da jornada do herói, utilize vários benefícios que o seu produto e o seu serviço pode trazer pro seu cliente.